O que é Dubai? Milton Sainz, esse é o Arnose, meu vizinho aqui. Estamos em Jujujiaí. Ele está fazendo uma festa maravilhosa aqui. É um churrasco para nós, familiares aqui. E aí ele resolveu demonstrar através das fantasias o Oriente Médio. Beleza? Fica com Deus, Milton. Boa sorte aí no Japão para você. Valeu. Te amamos muito, meu irmão. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.